Eu tenho duas pétalas na minha cabeça, a que eu era e a que eu sou. E hoje, quando eu vejo a que eu era, eu falo, caraca, como que eu consegui passar por tanta coisa? E eu sinto vontade de pegar aquela pétala e cuidar, sabe? Porque, assim, eu comecei a namorar com 14 anos, engravidei, logo nasceu. E é um susto, né? Porque, tipo assim, um pouquinho antes eu tinha ido na minha médica com a minha mãe, eu era virgem e tudo, de repente, comecei a namorar escondido dos meus pais e grávida. Aí vira tudo uma confusão na sua cabeça. Que eu não tinha noção do que era uma gestação, pra você ter uma ideia. Na minha cabeça, eu tinha, assim, no processo da gestação, que assim que eu ganhasse o bebê, eu ia fazer uma foto de biquíni. Do nada, tipo assim, umas besteiras mesmo, mas porque eu era muito magra. Eu era adolescente, né? A mentalidade era outra. Demais, eu sempre fui muito magrinha. Então, eu jamais esperava engordar. E como eu tive depressão durante toda a minha gestação, eu descontei tudo na comida. Engordei 30 quilos. Fiquei, tipo assim, eu tenho uma foto só grávida, porque eu não conseguia tirar foto nenhuma, assim. Eu tinha uma... Não sei se era vergonha, se era... Era tudo, né? Era todos aqueles sentimentos. Até porque, assim, grávida, adolescente, sem esperar, não era casada. Tem toda aquela questão que a gente fala assim, Ai, hoje não mais. A gente não liga pro que os outros falam, não. Mas não tem como. Existe ainda preconceito de mãe solteira. O povo fala muito, ai, tem preconceito disso, daquilo. Mas de mãe solteira tem muito. Eu me lembro que tinha mãe, pai que dizia assim, Você vai namorar uma mulher que já tem filho? Quantas vezes a gente escutou isso? Demais, é verdade. Não é? Quando eu tive o meu filho, que eu comecei a ter noção do que era isso. Porque durante a gestação, eu não tinha noção, amiga, pra você ter ideia. Meu pai levava leite com tódio pra mim de manhã, pra eu tomar. Meu pai me fazia dormir. Eu dormia... Eu tinha muito medo de dormir sozinha. Então, eu pegava um colchão, colocava no quarto dos meus pais. Então, você imagina que eu tava me transformando em uma mulher. Porque quando você se torna mãe, você se torna uma mulher. Mas a minha cabeça não entendia. O meu corpo tava fazendo isso sozinho. E a minha cabeça ainda tava aqui. Que sou mamãe e papai aqui. Meus pais cuidando de mim. Então, isso era muito doido pra mim, sabe? Muito doido. Tu teve que inverter aquela situação sem esperar. Demais. E naquele momento, Pétala, o pai do seu filho, ele te deu apoio? Como foi tua gravidez? Mesmo assim, sendo uma situação, você é adolescente, né? Você sendo menor de idade. Namorando escondido, gravidou. E muita, muita conturbação ao redor. Mas você teve apoio do pai? Ele te assumiu? Como é que foi essa situação? Porque essa parte da tua vida, eu desconheço. Porque eu ainda não te conhecia. Vou te contar. Você tem mais um pouquinho depois. Que a gente daqui a pouco vai contar juntas também. Então. Essa parte eu queria muito saber. A história, amiga, foi assim. Eu conheci ele. A gente namorou durante uns oito meses, mais ou menos. Eu engravidei quando eu tava mais ou menos com três meses de gestação. Que ele teve conhecimento da gestação e tudo. A gente descobriu juntos, na verdade. Uma funcionária dele me levou no médico. Porque tava com um corrimento estranho. E eu falei, ah, velho, tá muito estranho isso. Eu passando muito mal. Ele pediu pra me levar ao médico. Quando chegou no médico, a primeira posição do médico foi assim, ó. Não tá grávida, eu vou te dar um remédio pra você menstruar. Tá tudo ok. Eu falei, ah, tá bom. Bora, né? E aí eu fui em outra médica. E na época, como eu era menor, eu não podia ir na médica da minha família. Porque senão, meus pais tomariam conhecimento. E eu descobri. E eu descobri. Eu tinha que ir em uma médica que ele arrumou lá com os funcionários dele. Eu usava um documento que não era meu. E aí, depois de tudo, a médica... Que a minha mãe procurou essa médica pra saber de tudo. Quando tudo veio à tona. A médica falava assim, ó. Eu achava muito estranho. Porque no documento que ela trazia, ela tinha 21. Só que ela me chamava de tia. Então, imagina, eu ia na médica. Tia, como que tá isso e tal? E essa confusão toda. Aí, durante a gestação, quando eu tava com 3 meses, mais ou menos, ele sumiu. Tipo assim, imagina que você tem um namorado que simplesmente some. Então, ficou um relacionamento inacabado, sabe? E eu gostava muito dele. Foi meu primeiro namorado. O único namorado até meus 21 anos de idade. Então, foi aquela sensação, assim, de abandono mesmo. Então, durante toda a minha gravidez, eu tive esse sentimento de abandono. Que é muito difícil. Porque eu sei que eu passei isso pro meu filho, sabe? Eu sei que o Lorenzo, hoje, ele tem muito medo de enfrentar as coisas. Tem muito medo de ficar sozinho. Até hoje, ele tem 8 anos. Ele dorme com a gente ainda. Muito diferente da minha irmãzinha. Então, não é uma questão nem de convivência. Eu sei que foi trazido pra ele por causa dessa gestação, sabe? Ele acabou sentindo isso junto com você. Demais. Então, às vezes que eu tentava dormir sozinha, eu acordava de madrugada chorando. Ia dormir com os meus pais. Então, eu vejo assim como essa mudança mesmo da cabeça e do corpo. Mas, mana, quando tu foi nesse médico, esse médico falou que tu não estava grávida. Que ia te dar remédio pra menstruar. Tu acha o quê? Que esse médico sabia e te deu um remédio pra te abortar? Eu não sei, amiga. Hoje, quando eu lembro disso, eu não consigo entender. Porque ele fez o toque em mim e falou que daria o remédio. Então, não sei se ele realmente... Não sei. Não sei.